Lembro o dia em que meu dia estragou E a festa que meu nome usou Você acha que partiu meu coração Que fiquei chorando, que decepção Garota, fiz essa canção Mas não queria descrever o que eu sinto Não, eu já não sinto Difícil é deixar pra lá Vendo suas mensagens no meu celular Para de me ligar Minha mãe não quer mais que eu quis estar com você Prefere ver todos do que poder te ver E só agora percebi o que estava acontecendo Amor, pra que melhor dormir sozinho? Não dá mais Não vou correr atrás De um alguém que não me enxerga mais Só penso em você Sei lá, não quero mais Um alguém que não me enxerga mais Os meus planos pra você não tem valor Meus amigos disse que nunca prestou Percebi que o grande erro era seu Sempre estava errado Sempre estava errado e nunca fui eu Garota, fiz essa canção Mas não queria descrever o que eu sinto Não, eu já não sinto Difícil é deixar pra lá Vendo suas mensagens no meu celular Para de me ligar Minha mãe não quer mais que eu pense estar com você Prefere ver todos do que poder te ver E só agora percebi o que estava acontecendo Amor, pra que melhor dormir sozinho? Não dá mais Não vou correr atrás De um alguém que não me enxerga mais Só penso em você Sei lá, não quero mais Um alguém que não me enxerga mais Por todas as vezes que me desprezou Muito cego com seu grande falso amor Não queria mais Hoje posso sentir Me fazia mal quando estava aqui Se não dá mais Não vou correr atrás De um alguém que não me enxerga mais Só penso em você Sei lá, não quero mais Um alguém que não me enxerga mais Se não dá mais Não vou correr atrás De um alguém que não me enxerga mais